Depois de discussão, o CPMI de oito de janeiro escolhe Lisiane Gama para a relatoria. Arthur Maia será o presidente e Cid Gomes o vice. Ronaldo Caiado afirma que teto do ICMS prejudicou a arrecadação estadual. Governador Goiano criticou a limitação do imposto para combustíveis. STJ deixa gratificação de ministros do executivo fora do teto salarial. Corte argumentou que recursos são retribuição pela participação em conselhos fiscais. Pacheco reúne líderes para discutir urgência em votação do arcabouço no Senado. Câmara dos Deputados derrubou quatro destaques apresentados por parlamentares. Presidente do Peru é convocada pelo MP para depor sobre mortes em protestos. Casos aconteceram entre dezembro de 2022 e março deste ano. Legenda por Sônia Ruberti